Vem aí o time do Curitiba, bola gingada, falta marcada, foi pra cima e fez a falta. Primeira jogada que o Lincoln pegou, ele já foi na base da fila e foi falta dele. É o Ayrton do Curitiba, na bola parada, que é muito forte, bate muito bem na bola, então o Curitiba fica com várias opções também de ofensividade agora. Ayrton vai pra cobrança, não toma muita distância. Tem também a chance do cruzamento, resolveu bater direto, pro gol! Ayrton do Curitiba! Sem muita distância, mas com absoluta precisão. Ela passou por cima do Betinho, do Henrique, e foi pro fundo do gol! Ayrton, camisa 13! Sai do banco, bate falta, abre o placar. Trabalhou bem a bola, o Assunção levou uma falta, um chega pra lá, conseguiu fazer a bola chegar no João Vitor. Aí pela direita, o Arthur ficou no chão e o Arthur tá marcando a falta. Naquele jogo, soube enfrentar bem a adversidade. É mais essa falta aí, o torcedor tá reclamando, Gaciba. Eu também não enxerguei falta, não. Também não consegui enxergar falta. Ele fez um sinal que o jogador teria puxado o atacante do Palmeiras. Do Palmeiras. Eu realmente não vi esse puxão. Bateu o Assunção! Gol! Do Palmeiras! Marcos Assunção tem um desvio e vai pro gol! A torcida do Palmeiras comemora o desvio é do Betinho. Ele subiu com a marcação, mas foi Betinho que desviou pro fundo do gol. Acontece parecido com o que aconteceu no jogo do Grêmio. Que o Grêmio fez um a zero e o Palmeiras conseguiu logo depois empatar o jogo. Com a comemoração palmeirense, na falta cobrada pelo Assunção, o desvio do Betinho. O Palmeiras empata o jogo no Conto Pereira. O primeiro do Betinho, o torcedor do Curitiba. Enquanto o do Palmeiras comemora o gol de empate, que deixa o time agora mais perto do que tava do título, né?